Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Estamos aqui, hoje é quarta-feira, dia de exercícios para postura e para o equilíbrio importantíssimo para prevenção de quedas. Então, vamos começar um exercício com o objetivo de ampliar, abrir um pouco aqui o nosso tórax para melhorar aqui a posição do tronco, que vai ser nossa principal meta aqui no exercício postural e depois nós vamos fazer uma sequência de exercícios para o equilíbrio. Na verdade, vocês verão que os exercícios de equilíbrio e postura estão combinados. Vocês vão ver que ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar a postura, nós também vamos trabalhar o equilíbrio. Bom, o que nós vamos precisar então para a prática de hoje? Nós vamos precisar do nosso cabo de passoura, tá certo? Que nós vamos usar no nosso primeiro exercício. Vamos precisar da nossa meia, que já está amarrada aqui para fazer um círculo, né? E a nossa outra meia, que nós vamos amarrar aqui, ó, na maçaneta de uma porta. Então, nós pegamos a parte da meia aqui, que é a calça, né? Enroscamos aqui na maçaneta da porta e damos um nó para que fique firme. Não tem o perigo de escapar durante o exercício. Isso é muito importante, que vocês tenham um nó para ficar firme, para que não escape durante o exercício. Vocês viram que além do nó, eu estou passando uma perna por cima e outra perna por baixo, porque assim mesmo que eu puxe, isso vai ficar, a maçaneta vai ficar entre as suas pernas, também prevenindo qualquer acidente. Outra coisa importante, ver se a maçaneta está firme, se a maçaneta não está solta, para quando vocês puxarem a maçaneta não vir, e sempre para o lado da porta, que fecha. Assim não tem perigo também que a porta abrir durante o exercício. Então, de novo, exercícios para o equilíbrio sempre são exercícios que a gente precisa dividir. As pessoas que respondem não para aquelas perguntas, quais são as perguntas? Vocês têm que se lembrar. Primeira pergunta, já teve alguma queda nesse último mês? Sim ou não? Se não, perfeito. Vamos fazer os exercícios em pé. Se sim, vamos aguardar a próxima pergunta. Segunda pergunta é, você tem, você esteve nesse último mês, nessa última semana, em algum momento você teve aquela sensação dos pés grudarem no chão, que é como? Você vai tentar sair, o pé parece que grudou. Ou você vai virar e o pé está uma grudadinha no chão antes de sair. Mesma coisa. Se não, muito bem. Se sim, vamos aguardar a terceira pergunta. A terceira pergunta é, você anda mais lentamente que uma pessoa da sua idade? O seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã? Se você anda, então nós temos que contar a pontuação nas três perguntas. Se você respondeu sim para pelo menos duas perguntas, então nós vamos fazer o exercício sentado. Se você respondeu sim apenas para uma pergunta, nós podemos fazer o exercício em pé. Se você respondeu não para todas as perguntas, a gente pode fazer o exercício em pé, tá certo? Então, essas três perguntinhas é para a gente avaliar o seu risco de queda, tá certo? Então, sim, em mais do que duas perguntas, tá aí a gente vai precisar ou de uma pessoa para ficar próximo de você durante o exercício ou fazer o exercício sentado, tá certo? Então, vamos chamar a nossa modelo. Tudo bem ali? Então, o primeiro exercício vai ser aquele para a postura, para a gente abrir aqui o tórax antes de começar a fazer os exercícios propriamente dito. Então, nós vamos pegar aqui o nosso pastão, segurar o mais na ponta do pastão possível, olha, o cotovelo fica um pouquinho mais aberto do que 90 graus, tá certo? Vai levantar o pastão e vai tentar trazer o pastão para trás da cabeça. Se conseguir, pode abaixar a linha. Se conseguir, excelente. Se não conseguir, você vai, traz aqui, ó, encosta em cima da cabeça e tenta só ir rolando ele para trás da cabeça, ó. Sem trazer a cabeça para frente, senão é roubar, tá certo? E para até onde você conseguir. Então, vamos repetir, Aline. Voltou. Vamos. Subiu o pastão, passou para trás e desceu. Ótimo, a Aline conseguiu. Subiu novamente, passou para frente da cabeça e desceu. Não conseguiu passar para trás da cabeça. Subiu a Aline, encosta aqui na cabeça e vamos tentar deslizando o pastão para trás da cabeça. Parou aqui, não tem problema. Vai até onde você conseguir. O que não pode é abaixar a cabeça. Então, você vai com o pastão até onde você conseguir e volta. Pode voltar, Aline, e volte. Certo? Então, esse exercício é para a gente conseguir abrir essa região, porque nós vamos trabalhar hoje, principalmente aqui, essa região posterior aqui das costas, que é a famosa corcunta. Lembra que a gente falou que a pessoa com o parto tem uma tendência a ficar mais fletido, mais sobrado? Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte aqui da postura junto com exercícios de equilíbrio. Para as pessoas que têm alteração de equilíbrio, que se sentem inseguras em fazer o exercício em pé, nós vamos pegar um banquinho, sentou no banquinho, coluna o mais reto possível. É melhor, para esses exercícios, é melhor que seja num banquinho, que não seja numa cadeira. Para quê? Para que a pessoa possa trabalhar as costas. Se ela fica já encostada na cadeira, ela vai trabalhar menos as costas. Então, o ideal é que seja num banquinho, para que ela possa trabalhar mais as costas. O mesmo exercício, Aline. Subiu, passou para trás da cabeça e desceu. E voltou para cima, passou para frente e desceu. Agora, para quem não consegue, Aline, vamos lá, subiu, encostou aqui na cabeça e vamos aos pouquinhos tentar rolar. Parou só até aqui? Não tem problema. Vai no máximo que você conseguir, sem levar a cabeça para frente. Levantou novamente e voltou. A pessoa não consegue levar o pastão até lá em cima, não consegue encostar o pastão aqui na cabeça. Então, a pessoa que vai ajudar, vamos lá, Aline. Vamos. Subiu. Olha, eu já estou fazendo exercício aqui para o meu braço. Então, veja só. As minhas pernas estão afastadas. E eu estou levantando aqui meus braços, junto com os braços, está Aline, certo? Parou aqui, eu vou passar minha mão aqui para o pastão e vou tentar ajudar a pessoa a vir. Vocês estão vendo? Se essa região aqui estiver muito endurecida, muito encurtada, quando eu puxar para trás, a pessoa vai vir inteirinha junto. Por isso que eu tenho que ficar do lado de trás dela, está certo? Então, eu tenho que controlar para ver se eu consigo ajudar a pessoa a vir, sem que o corpo dela venha para trás, está certo? Se não, não adianta. Porque, na verdade, ela está vindo inteira. Eu não estou conseguindo o objetivo do exercício, que é abrir esta região. Vou até onde a pessoa consegue e voltou. A força que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo, os meus braços é aqui. Novamente, Aline, o braço até aqui. Vamos lá? Eu vou ajudando, 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 ajudando e vou controlar. Vou forçar um pouquinho para trás, vou puxar um pouquinho para mim, desde que a pessoa não venha com o corpo inteiro. Então, eu tenho que ir controlando até a pessoa conseguir manter a postura. E vou voltar. Se eu quiser aumentar o exercício aqui para a pessoa que está ajudando, quando a pessoa volta, ela agacha, ela tobra. Veja, ela faz esse movimento aqui, ela flexiona os joelhos. Então, vou fazer agora o exercício inteiro, está certo? Começo com o joelho flexionado, vou subindo, esticando a perna, esticando a perna, levantando o braço, puxando. Até onde a pessoa mantém a postura. E agora eu vou voltando. Volto o braço e flexiono as pernas. De novo. Vem, 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 vem e voltou. Certo? O último detalhe, quando eu subo, vai puxar o ar. Puxa o ar ali, puxe, 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 e quando volta, solta. Começa de novo, puxe, 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 e quando volta, solte o ar. Mais uma vez, puxando o ar, desceu, soltando o ar. Subiu, puxando o ar, desceu, soltando o ar. Muito bem. Agora vamos para os outros exercícios. São mais dois exercícios que a gente vai combinar no final para as pessoas que têm mais facilidade. Certo? Então, pode levantar ali. Vamos. Na nossa meia, aqui, em círculo, nós vamos passar no pé da Lini. A Lini vai colocar os dois pés aqui dentro da meia. Certo? Vocês viram que a Lini também tem, também essa ficar no pé só também é difícil para a Lini. Então, quando vocês forem colocar os pés dentro da meia, apoiem em uma parede, apoiem em alguma coisa. Certo? Agora, nós vamos ficar aqui na frente, aqui está a porta, está certo? E nós vamos segurar aqui, já vamos ficar segurando cada mão, um, uma perna também. Aqui, mostra para eles um pouquinho a Lini, ó. Então, dá uma mão, uma perna, outra mão, outra perna. Fique bem aqui no meio. Muito bem. Vamos começar, então, com as pernas. Certo? Vamos manter aqui a meia, só para ter um apoio nas mãos e aqui na perna. Vamos começar com a perna direita, Lini. Perna direita, estica a faixa lá na frente, Lini. Um, e voltou. A outra perna. Isso. Voltou. Agora, para o lado. E voltou. Para o outro lado. E voltou. Para trás. E voltou. Para trás. E voltou. Vocês viram que o exercício, ele é um exercício que, mesmo para a Lini, trabalha bastante o equilíbrio. Por quê? Porque ela está fazendo movimentos amplos com a perna. Eu vou pedir para a Lini fazer movimentos menores com a perna. Como se nós estivéssemos com a meia mais apertada e estaria ela fazendo movimentos menores. Então, para uma pessoa que tem mais insegurança, a gente vai tentar fazer movimentos menores. Então, fazendo movimentos menores, a Lini. Para a frente. E voltou. Outra perna. E voltou para o lado. E voltou para o outro lado. E voltou para trás. E voltou para trás. E voltou. Muito bem. Tá certo? Eu vou apertar aqui um pouco mais. Porque essa meia aqui não está muito larga. Então, vamos deixar um pouquinho mais apertado. Assim vai ficar melhor para vocês verem o exercício. Tá certo? Então, o exercício é basicamente esse. Tá certo? Por enquanto, não vamos fazer nada com os braços. Só com a perna. A última vez, a Lini vai. Para frente. Voltou. Para o lado. Não, volta um pouquinho só. Uma para frente, outra para frente. A Lini. Direita. Voltou. Esquerda. Voltou. Para o lado. Voltou. Para o outro lado. Voltou. Para trás. Voltou. Para trás. Voltou. Perfeito. Vou só amarrar um pouquinho mais aqui a meia. Para isso aqui não ficar atrapalhento. Certo? Vou botar um nó aqui. Para não correr o risco. De isso ficar arrastando no chão. Tá certo? Bom. Então, essa é a parte do exercício para as pernas. Por que que esse exercício trabalha o equilíbrio? Porque cada vez que você está mexendo uma perna, você está ficando equilibrado numa única perna. Esse movimento, esse equilíbrio nessa posição para nós é muito importante para os nossos exercícios lá de sexta-feira. Que são o quê? Para andar, cada vez que eu ando, eu tenho que ficar equilibrado em uma perna para tal passo com a outra. Cada vez que eu vou subir o degrau, eu tenho que ficar equilibrado numa perna para subir a outra perna. Então, é muito importante esse tipo de exercício para que a gente treine o equilíbrio em cima de uma das pernas. E por isso que a gente faz uma vez uma perna, outra vez outra perna. Bom, agora nós vamos para o segundo exercício. Qual que é o segundo exercício? O segundo exercício é pernas paradas. Afaste mais os pés, Aline. E isso para a gente ter um melhor equilíbrio. E agora nós vamos fazer o exercício aqui para a parte de cima do tronco. Que vão ser importantes para a postura e também para o equilíbrio. Então, vamos lá, Aline. As duas mãos para cima, puxando. Então, os dois braços. O dedão virado para fora. Opa! Um pouquinho só ali. Vamos voltar. Ó, palma da mão para cima, dedão virado para fora. Palma da mão para cima, o dedão virado para fora. Lembre-se do dedão, ó. É sempre fazendo joia com o dedão, ó. Fazendo positivo com o dedão. O dedão sempre virado para cima. Vamos lá, Aline. Puxou. Isso. Estica o cotovelo e puxa lá para trás. Puxa. Isso. E voltou. Agora uma vez embaixo. Então, vamos puxar para baixo. Isso. E para cima. E para baixo. E para cima. E para baixo. O que que pode estar errado nesse exercício? Força. Puxa o braço para cima, Aline. Força aqui a coluna. Ó. Forçar aqui a coluna. Não pode forçar a coluna. A coluna tem que continuar reta. Então, nós vamos fazer contrair a barriga para que a coluna não venha. Quem vem é o braço. Puxa o braço, Aline. Para a gente conseguir fortalecer esses músculos aqui da parte de cima. Outra coisa. Os braços tem que estar esticados. A gente fez exercício para os braços ontem. A gente já explicou que é importante trabalhar a extensão dos braços. Então, nós vamos puxar os braços para cima. Esticado. Para baixo, Aline. Esticado também. Forçando o cotovelo. Esticado. Para cima. E para baixo. Mais uma vez. Para cima. E para baixo. Muito bem. Certo? Agora que nós vamos tornar esse exercício mais desafiador. Então, as pessoas que se sentirem seguras fazendo esse exercício. Acharem que o exercício está fácil. Tá certo? Que não estão inseguras. Então, a gente pode passar para a combinação dos dois exercícios. Como que nós vamos combinar os dois exercícios? Quando os braços forem para cima. Tá certo? Nós vamos pôr o pé para trás. Então, o braço para cima. Uma perna para trás. Outra perna para trás. Quando o braço for para baixo. Uma perna para frente. Outra perna para frente. Braço para cima. Uma para trás. Outra para trás. Braço para baixo. Uma para frente. Outra para frente. Então, nós vamos combinar os dois exercícios. Vamos lá, Lili? Então, nós vamos para cima. Perna para trás. Para baixo. Perna para frente. Tá certo? Vamos lá? Mesma coisa. Contraia a barriga para não forçar a coluna. Para cima, Lili? Uma perna para trás. Outra perna para trás. Voltou. Para baixo. Uma perna para frente. Outra perna para frente. Para cima. Para cima. Uma perna para trás. Outra perna para trás. Para frente. Desculpa. Para baixo. Uma perna para frente. Outra perna para frente. Só mais uma vez. Para cima. Uma perna para trás. Outra perna para trás. Desce. Para baixo. Uma perna para frente. E outra perna para frente. Tá certo? Neste exercício aqui, nós poderíamos acrescentar tanto o ritmo, quando nós fizemos ontem, como a gente poderia também acrescentar uma tarefa dupla. Ou seja, pedir para a gente pensar em uma outra tarefa, como a gente já fez outras vezes, né? Então, falar nome de frutas, falar nome de animais, tentar ocupar a cabeça, exercitar a cabeça também com alguma outra tarefa. Por que nós não estamos fazendo isso neste exercício? Este exercício, ele já é bem desafiador para o equilíbrio, porque o tempo todo você está ou num pé ou no outro pé, tá certo? E ainda está movimentando os braços. Então, como nós não estamos vendo vocês fazendo o exercício em casa e nós não temos certeza sobre como está o equilíbrio de vocês, a gente vai parar por aqui. A gente vai manter só a combinação dos dois exercícios dos braços e das pernas, mas a gente não vai colocar mais uma tarefa, a gente não vai ocupar a cabeça de vocês com mais uma tarefa para que vocês consigam se concentrar aqui no exercício, que vocês consigam se concentrar no seu equilíbrio, tá certo? Então, a última vez só para todo mundo ver a linha, para cima, pé para trás, pé para trás, para baixo, pé para frente, pé para frente, certo? O que você pode fazer, então, é a medida que você se sinta seguro, fazer um pouco mais rápido. Vamos fazer duas vezes, o mais rápido que você conseguir ali. Para cima, para trás, para trás. Para baixo, para frente, para frente. Para cima, para trás, para trás. Para baixo, para frente, para frente. Excelente. Bom, as pessoas que responderam dois, que responderam sim, para duas, naquelas três perguntas, nós temos duas alternativas. Alternativa número um, tá certo? Para o exercício número um. Uma pessoa, um familiar, um cuidador, novamente, pernas bem abertas, novamente, segurando aqui a passeia da pessoa, tá certo? Vai dar o apoio. Então, vamos lá, menino, o primeiro exercício. Uma perna para frente, outra para frente, uma para o lado, para o outro lado, para trás e para trás. E eu estou aqui, firme, apoiando. Lembre-se que nos exercícios de equilíbrio, a gente não dá exercício para o cuidador, para o familiar. Por quê? Porque nós estamos aqui com toda a tensão para ajudar no equilíbrio, tá certo? A mesma coisa agora, o primeiro exercício, Aline, que é para cima e para baixo, só com os braços, tá certo? Vamos lá? Braço para cima e braço para baixo. E eu estou aqui ajudando para quando a pessoa puxe para cima, pode acontecer da pessoa desequilibrar, né? Então, a pessoa puxa e desequilibra. Então, eu tenho que estar aqui firme, puxe, eu tanto esse apoio aqui para a pessoa. Puxe, eu estou dando aqui esse apoio para a pessoa. Bom, a pessoa já tem história de queda, a gente já sabe que a pessoa tem um equilíbrio frágil. Então, como que nós vamos substituir esse exercício? Nós vamos substituir esse exercício aqui, sentado no banquinho, tá certo? Sentado no banquinho, não tem mais sentido o exercício dos pés, porque eu já estou sentado. Então, não adianta eu ficar num pé só, porque eu já estou aqui sentado. Então, nós vamos fazer só o exercício para a parte de cima do tronco, tá certo? Então, novamente, o banquinho é melhor, porque ela tem que controlar as costas, não tem aqui o assento, o encosto da cadeira. Então, ali, para cima e para baixo. 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 Os mesmos cuidados de antes, né? Não pode forçar aqui a coluna quando vier. E mesmo a pessoa sentada no banquinho, é bom ter uma pessoa aqui atrás. Porque as pessoas que já têm um estágio mais avançado da doença, a hora que forem puxar para trás da meia, podem desequilibrar. Podem vir com o corpo para trás. Então, esse exercício, ele também é um exercício aqui para o equilíbrio do corpo, embora na posição sentada, tá certo? O mesmo problema quando vai e puxa para trás. Muitas vezes a pessoa puxa para trás e perde o equilíbrio para frente. Então, é importante que a gente fique aqui próximo, para que a pessoa fique em segurança. Porque mesmo sentado, ainda podem acontecer quedas nas pessoas nos estágios mais avançados da doença de partos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Aline. A gente se vê, então, aqui novamente amanhã, às 4 horas da tarde, com exercícios para as pernas, para nos prepararmos, então, para a sexta-feira, que serão os exercícios para o andar, fechando a nossa semana. Então, até amanhã, às 4 horas. Muito obrigada. Obrigada.